Olá turminha do Maternal 2, vamos dar início a mais um dia. Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, os passarinhos a voar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito bem, hoje a nossa atividade, vamos relembrar primeiro as formas geométricas. Coide uma janela, pegue um o ou um zero. O que ela é agora? Um ciclo, uma roda. Ela gira, gira e gira. Esquadro, curto e longo. Cante um pouco mais. Retângulo, tecado, tevei uma porta. Oi, Kent, oitinho. Vamos cantar a canção das formas. Você topa? Vem comigo e cante a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Formas legais em todo lugar. Pra meninos e meninas. Sou o Luke, sou o Mumu. Vamos cantar a canção das formas. Junte-se a nós, vem com a gente. Cante e junta a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Cante e junta a canção das formas. Agora que relembramos as nossas formas, já cantamos o nosso Boa Tarde. A atividade de hoje é na apostila integrada, nas páginas 57 e 59. Iremos conhecer sobre o lobo-guará. Alguém sabe que animal é esse? Vamos descobrir. Qual será o bicho que nós vamos conhecer hoje? Nossa, que bicho será esse? Ah, hoje nós vamos conhecer o lobo-guará. O lobo-guará é um animal típico do Cerrado Brasileiro. Ah, está ele. Ele mora na região centro-oeste do Brasil. Ele tem a pelagem vermelha e uma grande cauda. Ele se alimenta principalmente de sementes e frutos. Vamos ver agora como é o lobo-guará de verdade? Olha aí, olha aí. Ih, bonitão, não é não? Agora que conhecemos um pouquinho sobre o lobo-guará, vocês gostaram, maternal 2? O que você diria para esse lobo-guará? Você gostou dele? Vocês, com o auxílio do papai e a mamãe, irão escrever um bilhete para o lobo. Na página 57. Com o auxílio do papai e a mamãe, vocês irão fazer esse bilhete. Pode estar também colorindo ele e colar na apostila. E na página 59, vocês irão pintar o lobo, mas com algumas cores especiais. As cores que estão indicando no texto. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje e beijinhos! Precisamos! ... ...